Oi gente, tudo bem? Aqui tá muito, muito, muito frio. Absurdamente frio do nível, eu não sinto os meus dedos e acho que vocês não vão conseguir ver, mas esse aqui tá sem circulação. Ah, aqui acho que tá dando esses aqui, ó, tão sem circulação. Deixa eu ver se aqui dá pra ver melhor. Enfim, isso se chama fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud, não sei falar direito. Acredito que deve dar uma sensação de uns 5 graus aqui agora. Eu tava com o aquecedorzinho ligado, mas aí eu parei pra vir aqui gravar. E gente, eu não consigo praticamente fazer nada porque eu não sinto, tá tudo duro. Então, pra mexer em qualquer coisa tá difícil, sabe? Eu perdi a sensibilidade, né? Não preciso esquentar isso aqui, mas eu vim aqui gravar. Esse barulho é vento, tem muita árvore aqui perto da minha casa, bem de frente. Então tá ventando muito. Por isso que vocês vão ouvir esse ruído de fundo de vento. Hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês com camadas de mouth sounds diferentes. Porque eu trouxe tubinhos, tubinhos. E nós vamos falar em tubinhos. Falar não, fazer o mouth sounds em tubinhos. Ai, que frio. Então, eu vou, acho que eu vou fazer camadas deles pra vocês. É aquele vídeo pra quem ama mouth sounds. E pra se jogar nisso, tá? Ai, que frio. Então vamos começar. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.